Música Chegamos a Aridoar e vamos agora ver o tempo. Esta é a cidade sagrada, considerada a cidade sagrada. Vamos ver agora aqui. Música 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 Aqui estamos nós, a nave teleférico no meio da Índia. No meio da selva, no meio dos macacos e tipo, é este o cenário. Música 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 Vamos nós, no caminho para baixo. Música 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 As pessoas olham para nós e vêm todas atrás de nós e querem tirar fotografias e cenas assim. Nós agora vamos ainda assistir a um bocadinho de uma puja, uma cerimónia também de oferta ao Rio Gancho, que está aqui ao lado a correr com uma intensidade, uma corrente mesmo forte. E esta é uma realidade completamente diferente de Rishikesh. A CIDADE NO BRASIL Pronto, já não apanhámos a cerimónia e também já tínhamos visto em Rishikesh. Então, viemos dar uma volta pelo mercado daqui. Que é assim, bué da colorido, bué da brilhante. Mesmo, de giro. Uau! Olá! Tchau! Tchau! Tchau, bonita! Tchau! Tchau, 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 tchau!